Fala galera, hoje vou trazer um vídeo diferente pra vocês Jogar em qualquer sala E vou jogar aqui com a minha AUG Que é a AUG BBC, eu consegui dizer 6 dias dela aí E agora vamos testar ela aí Ok, vamos lá Ai 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 Brincadeira né velho O cara piscando To com uma sorte do caralho né velho Não sei bem Tito de granada aí, pra quem duvida Tito de granada aí, pra quem duvida Gosto Então ela tem 2 de dano a mais do que a AUG normal A AUG normal tem 26 de dano A AUG normal tem 28 E E E É isso Agora a imagem dela é muito bonita né velho Esses mapas assim é ruim O cara morre muito costas, é muito negro de campas velho Esses mapas assim é ruim O cara só me mata velho Onde é esse cara? Deve se morrer alguém aqui Dá uma arma porra toda velho Peguei essa lenda merda Jogar mais uma Jogar mais um ai com esse cara ai velho Cês querem dar um go E aí E aí Salve pro Bakucas ai Blake Black Walkley Ok, vamos sair Bora ai continuar ai com a Aug Shake Walkley também Bora essa salva ai E aí O ping ta 3 lol Opa Opa As cara ta massa gasta Opa 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 Ah, eu tô pinguei 3, vei. Por isso que eu tô... Não tô acertando as mesmas balas. Meu pinguei 3, vei. Porra é essa? Opa! Tá tentando ganhar, sempre rola, né? Uh, é louco. Headshot. Chain headshot. Triple kill. Digando! Double kill. Penedor. Pegando! Chain killer. Chain killer. Ficou a cabeça E aí, rapá. E aí, rapá. De novo não, né, fera? Ou de novo sim? Salve pro Edifur aí. Nandinho e Zack aí, velho. Galera, que... Que movimento canal, né, velho? Se eu acho que movimento canal. Rájada, rajada. Depois eu vou mostrar o título que eu tô usando aí também pra vocês. Já vi muita gente dizer que... Que eu escondo o título, não sei o que lá. Salve pro AX-02 aí também. Peraí, se eu até apertar aqui, Black Hawk, velho. Tô lagada, velho. Que raiva, mano. Que raiva, mano. E aí, já... Double kill. Bala que eu tomei. Olha o meu ping lá, ó. Tá bom pra dois ainda. Mas eu na granadinha. Que sempre morre, né? Padrãozinho, né? O cara tá 21 barra doce. O cara tá 21 barra doce. Opa! Opa! Merda, hein? Bora. Rajado, cara, aquele lado... Arranquei o peito dele, velho. O cara tá 21 barra doce. Galera, não fica se iludindo só que o jogo é só HS, essas coisas, não. Porra, morri. Pitão de leve. Double kill! Pitão de leve. Então é isso galera, quem gostou do vídeo e gostou da nova AUG, do kit ai, dá um like no vídeo, se inscreve no canal pra ver mais vídeos, tamo junto ai, tá todo mundo salvado, é nóis.